Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos fazer o Gorro Kids Panda tamanho 2 a 4 anos. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer o Gorro Kids, eu vou usar um novelinho aqui do Gorro Kids. Eu escolhi esse daqui do Panda, olha que fofinho. E vou usar também um kit aqui de agulhas candy, eu escolhi a agulha para trabalhar no Gorro Kids, a número 5. E aqui, o Gorro Kids, ele vem com vários bichinhos no topo. Você encontra toda a coleção, todos os bichinhos na loja Mega Armarinho. Assim como o estojinho aqui de agulhas candy, que vai da numeração 2 até a 6. Ele tem um preço super bacana e as agulhas são muito leves, muito práticas pra gente usar nas nossas peças. Bem, e como eu disse pra vocês, na loja Mega Armarinho, você encontra tudo o que você precisa pra confeccionar as suas peças. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho pra que você entre, visite a loja, confira as novidades que a loja recebe toda semana e também as promoções. E é tudo rápido e simples. Você compra aí da sua casa e recebe rapidinho, com rapidez e segurança. Bem, e agora que a gente já conferiu a lista, vamos dar início à nossa aula. Bem, aqui é só remover o papelzinho e ele vem com essa fitinha, onde você puxa, desamarra. Aqui, ó, ele vem com um nozinho. Então, só passar a agulha aqui, ó, ele já vai desprendendo. E você já tem aqui soltinho. Eu guardo essa parte da cabecinha pra colocar depois e aqui eu já posso pegar o fio e começar a trabalhar. Então, nozinho na agulha e eu faço cinco correntes. Fiz as cinco correntes, fecho com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas que eu já conto como o primeiro ponto e aqui dentro dessa argola inicial, eu trabalho mais 19 pontos altos. Então, no total, 20 pontos altos. Depois, eu volto pra dar continuidade iniciando a segunda carreira. Finalizei os 20 pontos, conto uma, duas, três correntinhas e aqui. Na terceira correntinha, onde iniciamos contando como o primeiro ponto, eu fecho com um ponto baixíssimo. Subo três correntes e aqui em cada um dos 20 pontos, eu trabalho dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então, venho no ponto alto, faço um ponto, volto nele mesmo e faço mais um ponto alto, ficando com dois pontos altos juntos pra cada um dos 20. No total, teremos 40 pontos altos ao final dessa segunda carreira. Vamos iniciar a terceira carreira. Então, venho, faço três correntinhas, volto nesse primeiro ponto e faço um ponto alto. Então, fiquei com dois pontos altos juntos no primeiro ponto. Não faço correntes, pulo um ponto de base e venho no próximo, onde também trabalho dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Pulo um ponto, venho no próximo e trabalho dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Pulo um ponto, venho no próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base e assim circulo toda a carreira. Finalizei a carreira onde ficamos com esses bloquinhos com dois pontos altos juntos. Agora, eu faço ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, no espaço entre os bloquinhos. Então, eu tenho dois juntos aqui e mais dois pontos altos juntos do outro lado. Então, bloquinho e bloquinho. Agora, eu trabalho aqui nesse espaço entre um e outro, apesar de não ter correntinhas, a gente consegue ver o espaço, pois pulamos um ponto de base. Então, aqui eu trabalho três pontos altos, as três correntinhas que eu conto como um ponto, mais dois. Não faço correntes, pulo o próximo bloquinho dos dois e no espaço entre um e outro, mais uma vez, três pontos altos. Pulo o próximo bloquinho dos dois e no espaço entre um bloco e outro, trabalho três pontos altos. Dessa forma, vamos circular toda a carreira. Carreira finalizada, a cor já muda automaticamente aqui no mesclado do fio e agora nós temos os bloquinhos com três pontos altos cada. Sempre que eu for iniciar a carreira agora, eu venho no ponto central do bloco, ou seja, eu tenho três pontos, eu deixo um pra um lado, outro pro outro e esse ponto do meio é o ponto central. Um, dois, sempre o segundo ponto do bloco, onde eu trabalho três pontos altos juntos sobre esse ponto central. Não faço correntinhas, pulo diretamente no ponto central do próximo bloco. Mais uma vez, três pontos altos juntos nesse ponto central. E dessa forma, eu caminho circulando toda a carreira. Então, nessa carreira e nas próximas, sempre trabalhando três pontos altos juntos no ponto central de cada um dos blocos ao longo de toda a carreira. Finalizo essa, inicio a próxima e assim vamos trabalhando, ó, já temos uma que foi a primeira carreira dos três pontos formando o bloco. Essa já vai ser a segunda e eu trabalho até completar oito. Então, uma, duas, até completar as oito. Três pontos altos juntos no ponto central de cada um dos blocos. Completei as oito carreiras de bloquinhos com três pontos altos. Agora, eu vou trabalhar a barra. Então, inicio a carreira fazendo as três correntinhas e faço um ponto alto em cima de cada ponto de base. Não trabalho mais fazendo os três juntos no ponto central. Então, como vocês estão vendo aqui, percorro fazendo um ponto alto pra cada ponto de base em volta de toda a carreira. Trabalhei toda a carreira. Agora, eu vou fazer uma carreira em ponto caranguejo em volta de toda a base do gorro pra dar o acabamento final. Então, passo a agulha entre o ponto e outro no ponto anterior, fico com as duas laçadas, pego as duas de uma única vez. Ponto de trás, o ponto anterior, puxo a laçada e prendo as duas de uma vez. Então, é como se fosse um ponto baixo, só que sempre voltando no ponto de trás da carreira. Então, não vou pra frente, caminho pra trás na carreira, passando entre os dois pontos, puxo a laçada e prendo as duas de uma única vez. E ele vai ficando com esse acabamento bem bonito. Eu vou trabalhar dessa forma em volta de toda a carreira e volto finalizando colocando a cabecinha e fazendo os arremates. Circulei toda a carreira dando o acabamento, cortei o fio, puxo, venho do lado avesso, passo pela argolinha do ponto, faço uma nova laçada e passo o fio por dentro. Depois eu passo por dentro de várias laçadinhas do ponto. E aqui é bacana até cortar e dar um pinguinho com cola pano, só arrematar o fiozinho depois. Agora eu pego a cabecinha que estava ali separadinha, essa parte aqui eu sempre corto da etiqueta. Então, pode ser antes ou depois da colocação, eu venho e corto bem rente aqui a pelúcia da cabecinha. Aqui nós temos a abertura central. O que eu vou fazer? Ele já vem com essa fitinha, então eu vou passar aqui, ó, por dentro do gorro. E na primeira carreira, bem próximo a essa abertura central, onde fizemos a argola das correntinhas, eu vou passar um lado da fita, ó, pelo ponto mesmo. Aí eu venho do outro lado da carreira, aqui a abertura central, só pra ficar um distante do outro. E passo o outro lado da fita. Então, ó, saiu de um lado do outro da carreira e ali no meio a abertura central. Venho e puxo. Aqui do lado avesso, então agora eu amarro. Dois nozinhos. Aqui você tem a opção de voltar essa fitinha pro direito. Passo um, venho ali do outro lado, passo a outra. E eu posso amarrar aqui, dando um lacinho. Fica como se fosse uma gravatinha. Ou posso amarrar na parte de trás da cabecinha, dar o nozinho e cortar também. Aí vai do que você gosta ou acha mais bonitinho. Então, olha só, aqui já dei o lacinho. E assim o gorro fica prontinho. É só arrematar as pontinhas e nós temos a nossa peça finalizada. O nosso gorro kids tamanho 2 a 4 anos. Bem, e assim também finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!